E é necessário que você se apegue sempre a palavra que é direcionada, através do anjo da igreja, os irmãos já estudaram o Apocalipse, os irmãos tem revelação do que eu estou dizendo. Então, a voz profética, nesses dias tem dito, é tempo de frutificação, e você tem que acreditar que essa frutificação é para você, você tem que crer que esse transbordar é para a sua vida. Quando você vive debaixo de uma autoridade, você vive debaixo do fluir daquela autoridade. Aquilo que é liberado sobre a vida da igreja, você se apropria como verdade absoluta sobre você, porque é uma palavra de Deus, você crê nisso. Então, você creia, nesses dias, que há um transbordar sobre você, mas é necessário que você creia corretamente, que você tenha uma visão correta, que você perceba, e a palavra de Deus diz o seguinte, disse o Senhor a Abraão, quem disse irmãos? Deus. O Senhor deu uma palavra, liberou algo sobre a vida daquela pessoa. E a Bíblia diz, depois que Ló se separou dele, olha só o que que acontece, o Senhor liberou uma palavra, ergue os olhos, e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, e para o ocidente. Não passa, deixa aqui. Duas coisas aconteceram. Quando Abraão se afasta de Ló, se afasta daquilo que era vontade de Deus, e a vontade de Deus era que ele não ficasse perto de Ló, porque ele disse, sai da tua casa e da tua parentela. Mas ele insistiu ficar com Ló, mas não era propósito de Deus. Perceba, que uma atitude de Abraão, liberou algo. A atitude correta, o crer corretamente, então, eu me afasto daquilo que não é propósito de Deus, eu me afasto daquilo que o Senhor não tem para mim, e aí o Senhor agora começa a liberar. Ele começa agora, ergue os teus olhos. Começou com uma condição aqui agora, olha para onde eu vou te mandar. Olha para onde eu vou te mandar, porque aonde você olhar, tem algo que eu vou te dar. Olha em direção a frutificação. Olha em direção ao transbordar. Olha para onde eu estou sinalizando a sua vida, porque eu tenho algo grande para você. E a Bíblia diz o seguinte, no próximo versículo. Porque toda essa terra que vês, olha só, me afastei daquilo que me afastava de Deus, me afastei daquilo que não era propósito de Deus, me afastei de Ló, me afastei daquilo que trazia condições negativas para mim, que não era propósito de Deus. Deus me deu agora, olha em direção aonde eu vou te dar. Olha para onde eu tenho. Olha. E a Bíblia diz, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para todos sempre. Isso é poderoso, não é irmãos? Olha o desenrolar da história. Me afasto, eu olho, e agora tem algo grandioso para a nossa vida. Deus tem algo para você. E a palavra nesses dias tem sido dita, é tempo de frutificação. Tempo de frutificação é sempre abundante, é sempre com grandes coisas, é sempre muito maior do que aquilo que você semeou. E a palavra de Deus então, diz o seguinte, e é um texto muito conhecido nosso, Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 a 8. A palavra de Deus diz, Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar o tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, perceba, a palavra de Deus, ela é clara no que ela é dito, há um tempo sobre todas as coisas, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de paz, há tempo de guerra, é definido isso. Mas a Bíblia aqui, ela na verdade, ela define quatro pontos, quatro atitudes, quatro práticas envolvidas nesse texto, que tem a ver com essa grande colheita. E é sobre isso que eu quero falar. Algumas delas, elas são escancaradas no texto, algumas delas estão entre linhas, você vai perceber. Mas antes disso, eu quero que você se apegue no que foi dito. Eu me afasto, eu coloco os meus olhos onde Deus me deu, e eu teria uma grande abundância. Você crê nisso? Isso é a base para aquilo que eu vou ministrar. Eu me afasto daquilo que me afasta de Deus, eu olho, e eu vou olhar em todas as direções, e Deus vai me dar aquilo. Eu quero que você olhe com os olhos da fé, uma grande colheita, com essa palavra que vai ser ministrada aqui agora. Eu quero que você olhe, uma grande colheita. Você consegue já visualizar essa colheita? Você já consegue crer? Porque essa é a palavra que tem sido dito, na nossa igreja. Você crê nisso? Então, a palavra de Deus menciona aqui. Eu quero começar então, falar sobre essas quatro coisas, que nós percebemos no texto. Se a gente tem falado então, de plantio, se é tempo de plantar, tempo de abraçar, então está sendo dito sobre, uma ferramenta ser utilizada, para plantio. Não tem como você ter um plantio, sem uma ferramenta adequada. E uma ferramenta atualizada. As ferramentas, elas facilitam o nosso trabalho, ou às vezes, elas podem dificultar o nosso trabalho. As ferramentas, elas são proporcionadas, para o tipo de atividade que você tem. Então, para cada tipo de trabalho, para cada tipo de semente, você usa uma ferramenta adequada. Mas é engraçado, que tudo é plantação, mas nem toda plantação, trabalha com a mesma ferramenta. É a mesma coisa eu olhar aqui, quantos trabalham aqui, levanta suas mãos. Mas, para cada tipo de trabalhador aqui, há um tipo de ferramenta. E aí então, para que haja então, uma colheita, você tem que ter um plantio, concorda comigo? Mas há uma ferramenta adequada, e o texto então, a gente percebe, que é necessário, uma ferramenta. Mas às vezes, nós queremos usar ferramentas antigas, para constituir coisas, que são para agora. Vou te dar um exemplo. Nós fizemos um grande evangelismo, alguns anos atrás. E nós gravamos, 15 mil CDs. Pegamos uma palavra, colocamos lá, eu acho que, eu até me lembro, qual era a mensagem, eu acho que era, já vou lembrar. Não é idade não, viu irmãos? É só porque, é muitas atividades, a gente esquece as coisas. E, a palavra, e a gente gravou 15 mil CDs, e esses CDs, nós colocamos, dentro de 15 mil jornais, e distribuímos em Broward. Foi uma grande bênção, as pessoas ouviram a palavra, foram tocadas, as pessoas se convertiam, as pessoas mandavam recados, pastor, que palavra é essa? Ou às vezes, uma vez eu estava em uma reunião, ministrando para casar, e chegou uma pessoa, e falou assim, eu conheço a sua voz, falei, gente, as pessoas já me viram foto, mas conheci a minha voz, eu achei assim, tão interessante, você não gravou um CD, e distribuiu na comunidade? Falei, claro, com essa voz aqui, é inesquecível, como é que você esquece essa voz aqui? Nem locutor de rádio AM, tem uma voz igual a minha, eu tenho que cantar, ninguém nunca me chamou para o louvor dessa igreja, olha, o outro falou, amém, misericórdia, vou orar para você essa semana, Maurício, mas aquilo foi para um tempo, se a gente fizesse isso hoje, não seria uma ferramenta funcional, as pessoas não ouvem CD, muito menos jornal impresso, percebe que foi uma ferramenta para um tempo? Mas as vezes nós queremos pegar uma ferramenta que deu certo para um tempo, e querer repeti-la, mas as vezes Deus está direcionando para algo, e você tem que perceber o direcionamento, as ferramentas corretas, me lembro meu pai, meu pai era cheio de ferramentas, mas as ferramentas assim, manuais, antigas, hoje se falar alguma coisa nesse nível, as pessoas vão rir, eu lembro da furadeira que meu pai tinha, era um negócio manual, que você empurrava assim, com força, e ficava girando aquele negócio, fazendo um buraco, essa é uma ferramenta, na época, maravilhosa, mas passou essa ferramenta, perceba, a ferramenta, ela tem que ser usada, para um tipo, para um momento certo, entende o que eu quero dizer? Olha o que a Bíblia diz, sobre algumas ferramentas aqui, que eu coloquei, que eu achei interessante, 1 Samuel capítulo 17, versículo 49, Davi meteu a mão na alforja, e tomou dali uma pedra, perceba, Davi foi para lutar, contra um gigante, levando, um estilingue, que não é nem esse, que a gente ainda tem, aquele que você girava, e jogava, e levou uma pedra, essa foi a ferramenta, que ele usou, para vencer o gigante, hoje, hoje você não vai para uma guerra, com uma pedra, perceba, a ferramenta mudou, mas é necessário identificar, qual ferramenta, que tipo de ferramenta, a Bíblia diz, sobre Elias, então Elias, pegou o seu manto, enrolou, e feriu as águas, as quais se abriram, está lá em 2 Reis capítulo 2, versículo 8, uma outra ferramenta, era o manto, o profeta usou o manto, para abrir, as águas, meu irmão, foi para um momento, Deus deu uma direção, ele percebeu no seu espírito, e ele usou aquilo, mas não quer dizer, que se você pegar o seu paletó, agora tudo vai abrir, se eu pegar um manto aqui, e ficar passando aqui nos irmãos, o pessoal vai achar, que eu sou doido hoje, não passou, já passou a moda do manto, já foi, perceba, ferramenta, ela existe para um propósito, para um plantio correto, de uma maneira correta, então você tem que estar atento, meu irmão e minha irmã, que tipo de ferramenta, que o Senhor tem dado, e o Senhor sempre nos diz, que nós temos ferramentas, armas espirituais, é no meu espírito, que eu tenho discernimento, a minha luta hoje, a minha ferramenta, ela é no espírito, declarando a palavra de Deus, Senhor eu declaro, Senhor Deus as portas abertas, eu declaro grande frutificação, eu declaro as bênçãos, eu libero a palavra, a ferramenta, esse poder, liberado na minha boca, porque a minha luta, ela é espiritual, ela não é natural, os irmãos estão me compreendendo? Então você tem que ter, percepção, as minhas ferramentas hoje, elas são espirituais, quer dizer que as outras, não eram espirituais, eram espirituais, o que eu estou te ensinando, é ter discernimento no espírito, como que eu tenho discernimento no espírito? Escavando em Deus, orando em Deus, buscando em Deus, a maneira com que eu falo, são ferramentas poderosas, a maneira que eu libero da minha boca, são ferramentas poderosas, sobre a vida dos nossos filhos, nós temos o poder e a autoridade, por uma ferramenta poderosa, que é a palavra, ore pelos seus filhos, declare a verdade, as bênçãos de Deus sobre os seus filhos, libere a palavra, essa ferramenta, ela é poderosa, poderosa, tenha discernimento, tenha discernimento, há momentos que Deus vai te mostrar coisas, que as vezes não faz sentido para muito, mas faz sentido para você, Deus está mandando, de repente limpar a sua casa, ungir a sua casa, esse dia estava conversando com uma pessoa, que está tendo uma dificuldade, numa construção, que essa construção parece que não avança, a coisa não acontece, eu falei, você já parou para poder ungir, essa área, sua casa? Uai, é mesmo, há coisas que as vezes eu tenho discernimento, fala, olha, eu já cheguei em casas, que eu estava lá conversando, eu falei, irmão, tem algo que eu preciso te falar, está me incomodando, irmão, esse quadro tem alguma coisa, a pessoa assustou, pastor, Deus já tinha falado para mim, e agora você está falando, é discernimento no Espírito, não é ficar procurando coisas não, mas é fluir no Espírito, você ter discernimento no Espírito, as coisas acontecem, nesse ambiente, nós somos pessoas que andamos com discernimento espiritual, glória a Deus, então perceba as ferramentas que Deus tem trazido, as vezes a coisa está diante de nós, mas a gente não toma atitude, glória a Deus, ferramentas, a Bíblia diz lá em Exo capítulo 4, versículo 17, isso aqui é Moisés, Toma pois este bordão na mão, com o qual há de fazer os sinais, está bom, Moisés tinha o seu bordão, o seu cajado, se eu chegar com um cajado aqui, vocês vão falar, pastor ficou doido de vez, não pastor, aí agora, eu aceito até muita coisa, mas esse pedaço de pau na mão, aí agora é too much, sabe, foi para um momento, mas o interessante é que Deus usa, coisas que você tem para aquele momento, o que tem nas mãos? Tem um cajado, então vamos abrir, sabe, as vezes nós queremos fazer com as ferramentas dos outros, isso é uma outra coisa, sabe, vou te contar uma coisa interessante, eu não sabia disso, mas um eletricista, quando, lá em Goiânia, ele é concursado, e ele trabalha na prefeitura, ele não pode usar as ferramentas do amigo, para fazer um trabalho, ele só pode usar as suas próprias ferramentas, por quê? Porque ele sabe aonde elas estão, ele sabe a maneira de usar, ele sabe aonde tem um corte mais afiado, ele sabe a melhor ferramenta para utilizar, então quando ele usa a ferramenta de uma outra pessoa, ele corre o risco de ser eletrocutado, eu não sabia disso, então, quem trabalha com a sua ferramenta, ele sabe agilizar melhor, ele caminha melhor, ele facilita mais o trabalho, por quê? Porque é uma ferramenta adequada, para um propósito, os irmãos estão me compreendendo? E eu estou falando de colheita, as vezes, nós queremos colher, uma colheita que é nossa, usando ferramentas de outro, e as vezes você tem perdido, grandes colheitas, só se baseando em outras pessoas, Deus te dá, e tem te dado, uma ferramenta, para que você colha, tudo na sua vida, nada se perca, em o nome do Senhor Jesus, quantos querem uma grande colheita na sua vida? Perceba as ferramentas que Deus tem te dado, tenha discernimento, saiba contra o quê você tem lutado, as vezes você está lutando contra a carne, e Deus está te falando, não é contra a carne nem sangue, é contra principados, potestados, dominadores desse século, você está lutando no seu casamento, struggling no seu casamento, e Deus está te falando, não é contra essa pessoa, meu filho, ora, e repreenda o inimigo, você já declarou, você já chegou na sua casa, com autoridade, bateu o pé, falou, nessa casa Satanás, não toque nada, você já usou dessa autoridade, porque as vezes você está lá, repreendendo a esposa, repreendendo o marido, mas Deus está te falando, meu filho, é tempo de se posicionar no mundo espiritual, chega na sua casa, e fala, a partir de hoje, chega, eu declaro, vida e vida e abundância, na minha casa, eu declaro, que o meu marido é abençoado, que a minha esposa é abençoada, que os meus filhos são abençoados, eu declaro, que Satanás não toca, porquê? Porque as vezes você está usando uma ferramenta, contra alguém, de forma natural, e Deus está falando, é de forma espiritual, aqui meu filho, os irmãos estão comigo? Ferramentas adequadas, facilitam uma grande colheita, outra coisa que nós entendemos no texto, isso aqui é explícito, é a questão, o fator do tempo, tudo tem o seu tempo, isso fala das estações, o tempo é tão importante, porque as vezes nós queremos escolher, fora do tempo, não é tempo de colheita, é tempo de plantio, é tempo de trabalho, você tem que ter o discernimento do tempo, vou contar a história aqui, das formiguinhas lá em casa, tem época que aparece um monte de formiguinha, lá na minha casa, lá na sua aparece também, mas tem uma época que desaparece, a bendita daquela formiga, eu detetizo a casa irmãos, assim, tem dias, sério, principalmente quando eu vou sair de viagem, que eu vou ficar alguns dias, irmãos, eu detetizo tanta casa, que parece que eu joguei, foi balde no chão, de água, porque minha mãe, minha esposa, detesta as formiguinhas, que mal tem as formiguinhas, elas são trabalhadoras, olha que maravilha, trabalha em unidade, ou se a igreja entendesse o que é unidade, eu vou fazer mal para essas formiguinhas, eu fico tentando ver para onde que as formiguinhas estão indo, mas tem uma época que elas param, por quê? Porque o tempo mudou, chegou o inverno, é tempo delas desfrutarem, do que elas fizeram nas estações corretas, se até uma formiga sabe disso, o povo crente tinha que ter mais discernimento, há tempo na sua plantação para colheita, que você vai semear, e eu vou te contar uma coisa, esse último ano, e hoje, nesse exato dia, há um ano atrás, nós estávamos entrando no lockdown, que nós ficamos três meses sem culto, exatamente, há um ano atrás, e aí, esse, quando começou o lockdown, veio coisas na minha mente, falei, meu Deus, e agora, como é que vai acontecer, e as coisas como é que acontecerão, e aí eu não vou ter, e a igreja não vai ter, como é que a gente vai suprir todas as coisas, mas Deus me lembrou de algo, espera aí, você não está semeando tantos anos, então agora, espera para uma grande colheita meu filho, é tempo de você exercitar, tudo o que você pregou, tudo o que você falou, porque aquele um ano, não tinha o que fazer, não tinha como trabalhar, mas se você plantou em Cristo Jesus, você vai colher, em 30, 60, a 100 por um, esse tempo é importante, porque irmãos, quando você planta, chega uma hora, que não tem o que fazer, você vai ter que esperar aquela árvore crescer, dar o seu fruto no momento certo, não tem o que você fazer, não tem como agilizar o processo da árvore, não tem como você ficar lá, vai arvorezinha, ou se não pegar ela, e querer arrancar aqui, não cresce mais rápido, não vai crescer, tem o tempo dela, tem a maneira dela, tem a estação dela, então esse ano irmãos, que você não fez muita coisa, foi tempo de deixar a árvore crescer, para que você possa ter uma grande colheita, em nome do Senhor Jesus, será que Deus não viu você semeando? Quantos semearam? Quantos tem semeado nos últimos anos aqui? Então fique em paz, porque você vai colher em Deus, você vai colher, mas tenha discernimento da estação, sabe irmãos, não tem como, eu fui para um lugar muito frio esses dias, e aí, não tem como ir de camiseta cavada, para aquele lugar, porque a estação, ela exige, uma roupa apropriada, a estação, exige uma atitude apropriada, não queira colher, enquanto, é tempo de esperar, entende? Às vezes, nós estamos querendo alguma coisa, e não é o tempo, aguarde o tempo certo, a estação certa, a Bíblia diz lá em Daniel, sou eu que levanto o rei, removo o rei, sou eu que mudo o tempo, e eu que mudo as estações, Deus está nos falando, há um tempo, para a estação, pastor, não veio meu marido se converter, você vai ver na estação correta, em nome do Senhor Jesus, pastor, eu não estou tendo, tanta abundância financeira, você vai ter, no tempo correto, ah pastor, parece que o mundo está, o espiritual está travado, você não tem noção, do transbordar, desse cálice, nessa oração, que você está acumulando, na hora que vier, vai transbordar, e as pessoas verão, ah pastor, parece que eu faço, faço e as coisas não acontecem, irmãos, lá no secreto, ninguém está vendo, mas quando Deus, vai levantar Davi, é no tempo certo, e com autoridade, há um tempo, há esse tempo, há uma estação, nós não compreendemos, a estação, parece que tudo é muito complicado, tudo é muito difícil, as pessoas têm me mandado recados, pela internet agora, eu tenho sido muito abençoado, irmãos, muito abençoado, com as coisas que as pessoas perguntam, e elas têm necessidade de ouvir, pessoas falando, pastor, eu tenho passado uma crise, com o meu filho, não sei o que que eu faço, pastor, me ajuda, na estação correta, você verá a manifestação de Deus, não pare de declarar as bênçãos, sobre seus filhos, virá no tempo correto, transbordar, Deus não encolhe, ou recolhe a sua mão, diante de um clamor de pai, irmãos, porquê? Porque Deus é pai, no tempo certo, haverá manifestação poderosa, poderosa, você vai ver, Senhor Deus, valeu a pena, Senhor Deus, eu não me silenciei, Deus, eu declaro bênção, sobre a minha família, todos os dias, eu acordo, e declaro bênção, sobre a minha casa, eu durmo, e declaro bênção, sobre a minha casa, e mesmo que você, não tenha visto ainda, virá esse grande, transbordar, essa colheita, virá, você crê nisso, irmãos? É palavra de Deus, eu mudo o tempo, e as estações, espera irmãos, talvez ainda está no inverno, mas na hora que chegar, ao verãozão, meu amigo, oh meu Deus, do céu, quantos querem experimentar, de uma grande colheita, você vai experimentar, de uma colheita poderosa, palavra, também, ministro aqui, então nós percebemos, a ferramenta, nós percebemos, o tempo, mas também, para que haja, uma colheita, tem uma coisa aqui, que nós precisamos, que é o solo, a terra apropriada, de que forma pastor? Aí eu peguei aqui, para vocês entenderem, João capítulo 4, versículo 35, a Bíblia diz, pode me dar um pouco mais de retorno, eu estou ficando sem voz, acho que eu estou, achando que os irmãos, não estão me ouvindo, não dizeis vós, que ainda há quatro meses, até que venha a ceifa, eis que vos digo, olha aqui, levantai os olhos, isso aqui tem a ver, lá com Abraão, eu vou crer, eu creio, eu vou olhar, onde Deus está mandando, e ele diz, e vede as terras, que já estão brancas, para a ceifa, ou seja, tem uma terra então, para que haja, um plantio, tem uma terra, um solo, que eu preciso, semear, e aí eu quero te ensinar, uma coisa, solo, determina, o tipo de fruto, que você tem, o solo, precisa ser trabalhado, arado, sabe o que é arado? é você pegar a terra, que está lá embaixo, quando você passa, o arado, a terra que estava lá embaixo, ela vem para cima, é isso ou não é, pastor Marcos, não é essa aqui, eu também conheço, aqui é Goiás puro, pega a terra, que está lá embaixo, vira, para que a terra, que está lá embaixo, que está mais descansada, que tem melhores nutrientes, venham para cima, para pegar a semente, é por isso que a terra, você passa o arado, pega a terra que está descansada, mais nutrientes, coloca ela para cima, e aí você coloca a semente, então o solo, ele é trabalhado, o solo, precisa ser às vezes, chacoalhado, o solo, precisa muitas vezes, passar, um equipamento, mais pesado, esse solo, tem a ver, conosco irmãos, esse solo, tem a ver, com o trabalhar de Deus, na nossa vida, e uma outra coisa, o solo, é aonde Deus, te coloca, esse solo, é próspero, porquê? porque eu creio que Deus, tem lançado a sua semente, e um solo apropriado, é um solo frutífero, um solo trabalhado, é um solo que pode crescer melhor, um solo trabalhado, ele tem, ele dá mais força, para os seus frutos, esse solo é mais caro, esse solo, tem mais valor, e aí eu vou te falar, algumas coisas, a vida da igreja, aonde você está, é um solo abençoado, deixa eu te contar, é abençoado, então se a palavra tem sido, é tempo de frutificação, creia, que esse solo, que essa igreja, está liberando sobre você, grande frutificação, a sua casa, é um solo, abençoado, a sua casa, é um solo, que você tem que ter, revelação nisso, minha casa, é próspera, o seu trabalho, você tem que acreditar, o meu trabalho, é próspero, esse lugar, é abençoado, esse lugar, tem o favor de Deus, essa nação, Estados Unidos da América, é um lugar, que Deus te colocou, porque é um solo, próspero, abençoado, Deus te trouxe para cá, então, creia, que nesse lugar, as bênçãos de Deus, é contigo, aleluia, você crê nisso, então esse solo, produz isso, mas não fique, pisando no solo, socando o solo, porque a terra, fica compactada e dura, tem muita gente, que fica pisando na família, tem muita gente, que fica pisando, seus relacionamentos, tem muita gente, pisando nos pastores, na igreja, mas não entende, que ela precisa, daquele solo, para que tenha, frutificação, e aí, quanto mais você pisa, mais compactado, fica a terra, mais difícil, da semente crescer, vocês estão me entendendo? Então, cuidado, com o que sai, da sua boca, esse solo, precisa ser, trabalhado, e não compactado, não prensado, porque você faz, é tijolo, com terra, compactada, mas você não põe, semente, num tijolo, para crescer, teve revelação? Eu acabei, de ter essa, escreve, na internet, para não esquecer, no Egito, fazia tijolo, pronto, vamos, vamos entendendo isso, os irmãos estão comigo? Estão me compreendendo? Isso tudo, aqui é o contexto, que eu estou falando, alguns, estão explícitos, outros, estão entre as linhas, mas o solo, tem valor, você é um solo, se a semente, não cair no solo, e não morrer, ela não dará fruto, quero te contar uma coisa, você é um solo, abençoado, quando você chegar no seu trabalho, você pode falar para o seu chefe, pode semear, porque aqui é um solo, que produz muitos frutos, e esse lugar é abençoado, porque eu estou aqui, é arrogância, não é só saber que você é filho de Deus, amém? Glória a Deus, então declare, na vida dos seus filhos, meu filho, você é um solo frutífero, vai dar muitos frutos, você é abençoado, você tem que ter esse discernimento, você tem que declarar isso, então cuidado, com aquilo que você tem compactado, cuidado com aquilo que você tem imprensado, é necessário, deixar o trabalhar de Deus, às vezes a gente fica agitado, ah Deus, parece que as coisas estão fora do lugar, não é não meu filho, é Deus trazendo o que estava lá embaixo, colocando aqui para cima, porque vai ter um plantio aí, tem uma colheita filho, filho, calma aí, que aí você não tem noção, o que eu estou fazendo aqui, por fim, eu preciso das ferramentas, eu preciso da estação certa, eu preciso do solo certo, mas agora eu tenho a coisa principal, eu preciso do quê? Semente, e aí eu vou te contar uma coisa, tudo que Deus dá, Ele dá em formato de semente, tudo, 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 vem em formato de semente, mas há pessoas que ao invés de pegar a semente e semear, elas comem os grãos, e aí o que vai acontecer? Você não tem mais semente, consequentemente você não terá também colheita, tudo que Deus nos dá, Ele nos dá em formato de semente, seu cônjuge é uma semente, que cuidado, regado, ministrado, dá frutos, sua vida espiritual, Deus te dá sementes, as sementes elas são dadas para que você possa, trabalhar, construir, e no momento certo dará, frutos, sua vida financeira, Deus te dá sementes, tem o discernimento, semeio, trabalho, a fidelidade, ah isso é troca? Não, é só semente, é só semente, e essa semente, vai crescer, e vai frutificar na sua vida, você tem que ter discernimento, da semente, a semente, é como se fosse um caminho, ontem eu estava conversando com um pastor, e, e, e falando né, Deus de vales, e Deus de montes, mas é engraçado, que para chegar no monte, você vai ter que passar pelo vale, o vale na verdade, é o final do monte, é um caminho, por mais que seja ruim, passar pelo vale, porque é o seguinte, todo mundo quer estar no monte, porque no monte, você é visto, é reconhecido, o que você fala, é isto, é dito como, como uma afirmação absoluta, mas ninguém viu, que antes de chegar lá em cima, você teve que passar pelo vale, você teve que passar por aqueles lugares, que todo mundo reclama, para chegar no monte, teve o vale meu irmão, e I'm so sorry, não fui eu que defini isso, Deus começa o ministério dele, passando por onde? Pelo deserto, mas depois, aonde que ele ministra? O sermão do? Mas antes ele passou pelo deserto, então perceba, tem uma semente ali, ninguém valoriza a semente, e enquanto está no chão a semente, ninguém sabe que tipo de árvore que é, e enquanto não começa a dar os primeiros brotos ali, da folha, ninguém sabe que tipo de semente que está ali, mas você sabe, que foi você que plantou a semente, você sabe que aquela semente é isso que você tem feito, Senhor essa semente é isso, Deus eu semeei tanto, Senhor Deus eu sei, Deus eu sei, e as pessoas olham, e às vezes te criticam e falam, mas do que que adianta? Do que que adianta? Adianta servir a Deus, você está passando o que está passando, seu casamento, sua vida financeira, adianta estar nesse país aí, está ilegal, adianta estar nesse país aí, e sofrendo igual está, adianta passar o que você está passando pelos seus filhos, mas ninguém viu que essa semente, ela está crescendo, todo mundo está criticando, mas deixa eu te contar, essa semente está crescendo, e na hora que ela der fruto, meu irmão, ela não dá um fruto, ela dá numa medida, recalcada, transbordante, você vai ter que sacudir o saco, porque vai ter que caber mais coisa, porque é muita coisa, e a Bíblia diz, lá em Abraão, quando é dito para Abraão, olha onde você quiser, porque tudo isso eu te darei, para você, e para sua descendência, mas tudo começou com o quê? Com uma semente, tudo começou com uma semente, a semente irmãos, é a palavra de Deus, a semente, é o que Deus, diz, e deixa eu te contar, e se Deus disse, vai acontecer, e se Deus disse, que essa semente, é da sua casa, ela vai crescer, se Deus disse, que essa semente, é da sua legalização, ela vai acontecer, e se Deus disse, que essa semente, é da sua prosperidade, vai acontecer, e se Deus disse, que essa semente, é da intimidade com você, ela vai crescer, e se Deus disse, que essa semente, é porque eu te levantarei, para ser uma boca profética, nessa nação, é porque Deus, vai te levantar, creia na semente, o que Deus disse, vai acontecer, na sua vida, você crê nisso? Faltam seis minutos, para terminar, e a Bíblia diz, em Isaías, capítulo 61, versículo 11, porque assim, como a terra, faz brotar a planta, e o jardim, faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer, a justiça, e o louvor, diante de todas, as nações, olha que versículo lindo, irmãos, porque assim, como a terra, faz brotar a planta, o jardim, faz germinar a semente, assim o soberano Senhor, faz nascer, a justiça, e o louvor, diante, de todas, as nações, quando começar, a frutificar, meu irmão, sabe o que Deus, está falando? não é só você, que vai ver os frutos não, todas as nações, verão, o frutificar, na sua vida, vai ver, meu irmão, os seus frutos, a sua frutificação, então eu preciso, terminar falando, nesses dias, a oração, tem sido, é tempo, de, colheita, pastor, eu não estou vendo, mas você sabe, a semente que Deus, te deu, pastor, eu não estou sentindo, mas você sabe, a semente que Deus, te deu, e eu declaro, sobre a sua vida, irmãos, essa palavra, não é neutra, essa palavra, não é isolada, essa palavra, é poderosa, para te transformar, aonde quer, que você esteja, eu declaro, sobre você, uma frutificação, como nunca, antes, pastor, porquê que você está falando isso? Porque eu creio, na palavra de Deus, e se Deus, tem colocado isso, é isso que você, vai experimentar, feche seus olhos, pessoal do louvor, pode vir aqui para cima, Jesus, eu oro, Senhor Jesus, porque a sua palavra, é poderosa, sua palavra, sua palavra, não é neutra, sua palavra, é transformadora, sua palavra, Senhor Deus, é o que nós precisamos, sua palavra, é semente, que dará o fruto, no tempo certo, sua palavra, é a semente, Deus, de tudo aquilo, que nós precisamos, a tua palavra, Senhor Jesus, é geradora, de vida, de vida, de vida, de vida, Jesus, ele te ama, de uma forma, tão incondicional, e ele está voltando, irmão, você não sabe, está tão próximo, muito mais próximo, do que a gente imagina, você não precisa mais, duvidar de Jesus, ele tem prazer, em satisfazer, os desejos, do seu coração, Jesus está voltando, não abre mão, do corpo, não abre mão, da vida da igreja, não abre mão, das verdades do Senhor, não abre mão não, não vale a pena não, não vale a pena, e ele vai te dar, a experiência, ele vai te dar a experiência, de colher, ele é tão bom, ele não precisava, mais provar nada, para nós, porque ele já deu Cristo, sabe a mensagem, que nós deveríamos pregar, todo domingo aqui, sabe qual que era? E Deus amou o mundo, de tal maneira, que ele deu, o seu filho, sabe essa é a mensagem, que nós deveríamos pregar, e viver todo domingo, não precisaríamos, de pregar outras mensagens, mas sabe, Deus na sua infinita riqueza, misericórdia e graça, nos dá, a sua palavra, para experimentar, de coisas também, que são momentâneas, mas que não é tudo, colher riqueza, amém, colher bênçãos, amém, sabe, por conta dessa misericórdia, a gente tem tido tantas colheitas, mas tudo, por conta, de Cristo, tudo, por conta, de Jesus, não se engane, achando que você tem coisas, porque você é bom, tem a revelação, que ele é bom, eu gostaria, eu gostaria de perguntar, se há no nosso meio, aqui hoje, alguém que gostaria, de renovar, em Cristo Jesus, a sua aliança, ou se há entre nós, pessoas que gostariam, de dar a sua vida, para Jesus, eu gostaria de perguntar, se há alguém aqui, que quer Jesus, como Senhor e Salvador, eu quero perguntar aqui, se há entre nós, pessoas que, sentem no seu coração, que precisam renovar, uma aliança com Deus, eu quero te perguntar, se você está ouvindo essa palavra, aqui na internet, aonde quer que seja, se você quer falar para Jesus, que Ele é o seu Senhor e Salvador, se você tem dúvida, da sua salvação, se você quer, renovar e falar para Jesus, eu só quero te falar uma coisa, Cristo morreu na cruz do Calvário, para te dar, libertação, salvação, restauração, cura, e vida eterna, eu gostaria de, perguntar, e essa pergunta, geralmente eu faço, sempre com toda a igreja, mas hoje eu sinto no meu espírito, que por conta de uma colheita, é necessário que você tenha, uma atitude hoje, eu gostaria que você ficasse, em pé, quem quer renovar uma aliança com Cristo, ou quem quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero desafiar você, a vencer toda barreira, que você tenha, alguém entre nós, fica de pé, em nome do Senhor Jesus, há alguém que queira renovar a sua aliança, não se preocupe mais, do que as pessoas pensam a seu respeito, você já viveu o tempo demais, preocupado com essas pessoas, é tempo de você responder para Deus, fecha os olhos, e repita comigo, fala assim, Senhor Jesus, eu entrego, a minha vida, aos teus pés, e eu sei, que a tua bondade, misericórdia, e graça, me alcança, todos os dias, da minha vida, eu te reconheço, como meu Senhor, e o meu único, Salvador, e por isso hoje, o Senhor é o meu Pai, e eu sou, o teu filho, você pode aplaudir Jesus, Glória a Deus, eu declaro, grandes abundâncias, sobre a sua vida, uma grande colheita, e que você tenha, revelação, da palavra de Cristo, hoje, em nome do Senhor Jesus, Amém irmão, se você está nos visitando, ou se você não tem uma célula, lá atrás, aqui, pastor Alex, está caminhando ali para trás, se você quiser, conversar com ele, saber onde nós temos células, não fique de fora, pastor Alex, está de camisa vermelha, pergunte para ele, onde tem uma célula, tenho certeza, que você será, grandemente abençoado, em nome do Senhor, Hasid area, hoje, tem uma célula, em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus, Amém.